Música Me prepara pra sentar Me tagau peru Música Eu não quero saber se você quis voltar Me bebi, é de ti, o que sabe? Ola Mec, tá consciente Acorda aí, cara? Fica comigo Muito bom, Pec Poucas vezes na vida alguém dirige assim Até o último momento Acende-a que o Pec Eu já fui de novo Você tá preso, sargento? Tarish, a pior coisa numa situação dessas é entrar em pânico.